Boa tarde, eu estou aqui com muita honra na casa do professor Jerônimo de Paula da Silva, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ durante 40 anos, professor Jerônimo, estou muito feliz de verdade, e que também se formou na turma de 1967. Essa entrevista está dentro de um projeto chamado Conversas sobre Arquitetura, UFRJ. E eu quero começar perguntando ao caríssimo professor Jerônimo, como é que foi a sua formação? Eu estou emocionado de estar aqui com vocês, principalmente com você, com quem eu trabalhei durante muitos anos no Departamento de História e Teoria, e com a Rosa que está nos filmando, que foi minha aluna também, e eu me formei na Universidade do Brasil. Em 1963, foi o meu primeiro vestibular, foi o vestibular através do qual eu entrei para a Universidade, para a Faculdade de Arquitetura, e me formei em 1967. Durante esses cinco anos, porque nessa época o curso era seriado, eu tive a felicidade de ter diversos professores, diversos catedráticos que marcaram muito a minha vida profissional. Um deles se destaca porque eu fiquei na disciplina em que ele dava aula, que era a História da Arquitetura, era o professor Mayhofer. Mas, independente disso, todos os outros professores, como Vladimir Alves de Souza, Rolando Flores, Prometeu da Silveira, enfim, todos aqueles professores da década de 60, que foram marcantes para a minha formação profissional. Uma vez formado em 67, eu consegui ser admitido pelo Escritório Técnico da Universidade em 1968. E, por uma ironia do destino, a minha admissão foi no dia 1º de abril. Parece mentira, mas foi no dia 1º de abril. E, de lá, eu consegui ampliar meus conhecimentos no momento em que muitos dos meus professores trabalhavam no ETU, como o professor Budê, que era professor de perspectiva, e destacando, inclusive, o chefe do serviço de planos e projetos, o doutor Orlando Madalena, que foi o responsável pelo deslanche da minha profissão. Foi ele quem me ensinou todos os pulos dos gatos da profissão. Foi ele quem me ensinou a amar a arquitetura mais do que eu já amava, junto com os meus ex-professores. Enfim, no Escritório Técnico da Universidade, eu entrei em 1968. Em 1972, fui convidado, porque a época, nesta época, não existia concurso. Os professores eram admitidos através de convite dos catedráticos. E eu fui convidado por um catedrático que era o sub-reitor de desenvolvimento e extensão da universidade. E ele se afastou da disciplina dele na Escola de Engenharia, que era Projetos de Indústrias, e me convidou para ficar no lugar dele. Uns dois ou três, dois anos, mais ou menos, depois, o professor Murilo Gouveia, a quem eu tenho uma profunda gratidão e uma grande saudade, já que ele não está mais conosco, me chamou, me transferiu para o Departamento de História e Teoria da Faculdade de Arquitetura. E ali eu comecei, então, a minha vida na arquitetura, no berço onde eu nasci. Muito emocionado, mas ainda um pouco cru, porque estava praticamente recém-formado. Eu me formei em 67, em 72 eu estava com praticamente 4, 5 anos de formato. Mas tive a ajuda de todos os professores, o professor Olinho, que ainda está aí com saúde, graças a Deus, e muitos outros professores que já partiram, mas que me deram muito apoio. E ali eu fiz toda a minha vida profissional, como professor. Como arquiteto, eu continuei no escritório técnico da universidade. Então, eu fiquei com duas matrículas, uma como arquiteto e outra como professor. O que é permitido pela Constituição? Um cargo técnico aliado a um cargo de magistério. E no escritório técnico, eu desenvolvi diversos projetos e que me deram uma satisfação muito grande, que me deram uma alegria de ver nascer aquilo que eu, juntamente com outros profissionais, como a doutora Adélia Weber, como o doutor Orlando Madalena, e cresceu a universidade. Então, o meu primeiro grande projeto lá foi a Escola de Educação Física e de Esportes. Em 1971, começamos o projeto. Em 1972, ela foi inaugurada pelo governo Médici, que desviou a verba da Expo 72, que aconteceria no Brasil. Ele desviou para a Universidade do Brasil e que logo depois se transformou em uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. E com essa verba internacional, foram desenvolvidos projetos do Hospital Universitário, a Escola de Educação Física, o Centro de Ciências da Saúde, o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, a Faculdade de Letras e outros projetos menores. Eu, pessoalmente, participei como autor, ou co-autor, junto com a doutora Adélia Weber, da Escola de Educação Física e do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Me deu muito orgulho, por eu ser ainda um arquiteto jovem e estar com uma responsabilidade muito grande de fazer um projeto que, na faculdade, eu não tive a oportunidade de fazer um projeto tão grande. A Escola de Educação Física, por exemplo, são 20 mil metros quadrados. O Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza são 34 mil metros quadrados. com diversos laboratórios. E um dos blocos que me fez ficar conhecido dentro da universidade, que foi o auditório do CCMN, que hoje é o Centro Cultural Horácio Macedo. E, por que motivo, esse auditório marcou a minha vida profissional? Vou declarar, vou confessar uma coisa. Eu sou daltônico e, no projeto em que eu tinha que escolher, tinha que definir as cores do tapete, do carpete, que iria forrar o piso e as cortinas de fundo do auditório, ao invés do azul, que era a cor do centro, eu, pela minha deficiência de daltonismo, eu coloquei roxo. E ele ficou conhecido como roxinho. Até hoje, o auditório do CCMN é conhecido como roxinho. Isso, graças à minha deficiência, que, realmente, nunca me atrapalhou na minha vida profissional. Graças a Deus, eu tive uma vida muito feliz na universidade. Sinto uma saudade muito grande. Eu amo a minha universidade. E peço sempre a Deus que a Faculdade de Arquitetura consiga retomar aquele rumo que ela tinha na época dos grandes catedráticos, de Lucas Mayhofer, de Rolando Flores, de Prometeu da Silveira, de Vladimir Alves de Souza. Enfim, aqueles grandes catedráticos, não só da área das disciplinas ligadas à arquitetura, mas as disciplinas técnicas também, como Adolfo Polio, que veio a ser reitor, e eu tive a honra de ser aluno dele. O professor Aderson Moreira da Rocha, que é o catedrático de concreto armado. Felipe dos Santos Reis, que era um verdadeiro poeta, embora ele fosse o catedrático de uma disciplina extremamente técnica. Enfim, é uma saudade muito grande. E eu espero e peço a Deus que a Arquitetura, a Faculdade de Arquitetura e o Urbanismo da UFRJ, volte a ter aquele respeito que ela sempre teve, que ela sempre mereceu, através não só dos seus professores, mas através dos seus funcionários e dos próprios alunos. E eu me coloco aí como um dos responsáveis pelo desenvolvimento da Faculdade. Eu acho que poderia responder mais alguma coisa, dependendo do que você queira saber, Maria Clara, do que você possa perguntar sobre a minha vida profissional na universidade. Professor Gerônimo, a sua formação é vasta, emociona eu como sua ex-aluna estar aqui fazendo, mas eu quero um detalhamento um pouco maior, que eu acho que vai ser uma grande contribuição para quem assistir a essa entrevista, é sobre o projeto da Educação Física e do CCMN. Na Educação Física, existem dois fatos importantes, que é a cobertura e a piscina. É uma expertise que soma a sua profissão. Sim. Quando nós começamos o projeto da Escola de Educação Física, a diretora da escola era a professora Maria, a falecida professora Maria Lenk, nadadora, premiada, enfim, conhecidíssima no mundo inteiro. E a professora Maria Lenk nos orientou muito em relação principalmente à parte aquática, das piscinas. Ela era literalmente contra a piscina de salto. Tanto que nós não projetamos. Não sei agora, nunca mais eu voltei lá, não sei agora se fizeram piscina de salto. Então, só fizemos a piscina de olímpica e a piscina de treinamento. Para o projeto das piscinas, do parque aquático, nós fomos convidados pela... Eu não pude ir porque, infelizmente, eu era recém-formado, não tinha condições financeiras, já estava casado, já estava com um filho pequeno, e para ir à Alemanha, para assistir algumas palestras e visitar algumas instalações que, à época, eram instalações de educação física muito famosas no mundo inteiro. Quem foi no lugar foi a doutora Adele Weber, que trouxe todos esses conhecimentos e repassando para mim. e eu fui refazendo o projeto em função das experiências internacionais. A outra, digamos, parte importante do projeto foi a cobertura, porque nós precisávamos de três blocos para o desenvolvimento das atividades esportivas. Um dos blocos, o bloco central, que seria o bloco mais importante, que teria uma atividade esportiva bastante desenvolvida em que nós utilizamos, na época, como piso, um piso que era novidade, na época, o tartan. Era tartan o nome do piso, era um piso emborrachado e que não havia desgaste, um piso que se mantinha durante muito tempo. Não sei hoje como está, porque nunca mais voltei lá. Mas o problema todo foi que o vão do projeto, desse bloco, era um vão de 36 metros. e se nós fôssemos fazer com vigas planas, essas vigas teriam cerca de 3 metros de altura por 70 centímetros de espessura, o que era totalmente inviável. Então, nós resolvemos partir por uma cobertura em casca de concreto, com uma dupla curvatura, em um sentido e no outro sentido. Essa dupla curvatura em casca de concreto foi encomendada a um professor especialista da PUC. Ele era especialista em cascas de concreto. E só que era inviável a execução pelo tempo que ela duraria. Nós tínhamos que inaugurar as obras da cidade universitária em 1972. E a execução dessa casca levaria pelo menos uns cinco anos. Isso ultrapassaria totalmente o tempo dele. E surgiu, então, uma firma de São Paulo, que não existe, eu acredito que não exista mais, chamada de, o nome dela era Lages Trelles. Ela fez a proposta de fazer essa mesma dupla curvatura, com 36 metros de vão, em lajes mistas. Vigotas de concreto e tijolo. Eu levei isso ao diretor do escritório técnico da universidade. Ele, como engenheiro, ele era engenheiro, ele disse, olha, isso daí eu não acredito que isso fique em pé. E eu disse, mas ele, o calculista dele, de Lino Massarani, ele garantiu que isso fique em pé. E aí, o professor, o doutor Hélio, que era o diretor, disse, olha, tudo bem, eu vou concordar com você. Vou permitir o desenvolvimento do projeto e a execução. Só que, no dia que estiver concretado, que tiver os cabos de proteção fixados, fixados e, na retirada do escoramento, você e ele ficarão embaixo, no centro do ginásio, na retirada da sustentação. Eu disse, tá bom, eu era inexperiente, disse, ah, tudo bem. E aí, eu falei com o Lino Massarani, o Lino Massarani disse, olha, ela vai ter, quando nós retirarmos o escoramento, ela vai ter um acomodamento de 30 centímetros. Vai ter aquele barulho muito grande, pra ela se acomodar. Eu disse, não tem perigo de cair. Ele disse, não, não, eu vou pra lá junto com você. Então, no dia da retirada da estrutura de escoramento, nós ficamos nós dois lá embaixo. Realmente houve aquele barulho, eu disse, bom, morri. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Tá lá, até hoje, a cobertura funcionando. Funcionando, desde 1972. Graças a Deus, tá. E foi a minha grande experiência. A minha grande experiência, como um recém-formado, porque eu estava com praticamente cinco anos de formado. Mas, e além disso, foi uma experiência muito grande, porque eu nunca tinha feito um projeto ligado à área de esportes. E teve muitas, muitas modalidades de esportes nos três blocos. Era lutas, era basquete, era vôlei. Enfim, eu tive uma experiência muito grande. E recebi um auxílio muito grande dos meus colegas, ex-professores, que me chamavam de garoto. Oh, garoto, você está no caminho certo, é isso mesmo que tem que fazer. E existia, assim, uma integração muito grande dentro do nosso grupo, dentro do escritório técnico. E a própria universidade, quando nós procurávamos o auxílio de uma outra unidade, como a COPE, como a Escola de Engenharia, havia um entrosamento muito grande entre todos nós. Eu, em relação ao Centro de Ciências Matemáticas da Natureza, também foi uma outra experiência muito grande, porque a maioria dos blocos eram blocos de laboratórios e que eu nunca tinha feito. Eu tive, como orientador, digamos assim, um colega de lá do escritório, que era o mais velho de todos, João Correia Lima. Ele era subindo um grande arquiteto ativo, Correia Lima. E o Correia Lima fez todo o projeto do Centro de Tecnologia da Escola de Engenharia. E ele me orientou muito na feitura desses laboratórios. Então, eu tive um aprendizado, assim, muito grande, muito grande mesmo, na minha vida profissional, dentro da escola, dentro do escritório técnico da universidade. E essa, toda essa experiência, eu levei para o magistério. Levei para a Faculdade de Arquitetura, no momento em que me chamaram para dar aula, para eu ser professor. E lá, então, eu consegui transmitir, da melhor maneira possível, todo aquele conhecimento que eu adquiri na prática para os meus alunos. Mesmo dentro de um departamento em que era um departamento de história da arquitetura. Porque eu entendo que, para que a gente entenda a arquitetura, eu acho que a gente tem que conhecer o passado, para poder entender o presente e para projetar o futuro de uma maneira correta. Professor Gerônimo, a sua formação, a sua experiência profissional no início de carreira foi muito desafiadora. Trabalhar para uma caça que talvez pudesse cair, mais a sua confiança na sua formação profissional, a sua experiência, a sua boa formação, a sua crença num bom calculista, isso tudo fez atravessar esses desafios. E aí, quando começa a vida no magistério, levando toda essa experiência, eu faço aqui uma reflexão. O senhor teve a sorte, eu acho que é uma sorte muito grande, de ter atravessado por 40 anos, várias gerações no ensino. E aí hoje, qual é o seu saldo dessa história no magistério, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo? É, vamos voltar. Eu entrei na faculdade em 1963, cujo reitor era o professor Pedro Calmon, que era um reitor eterno da universidade. Ele nunca tinha sido mudado, ele sempre foi muito prestigiado pelos governos. E de lá pra cá, de lá até eu sair, de 1963, quando eu ingressei como aluno, eu peguei diversos reitores. O Pedro Calmon, o de Jacir Menezes, o professor Paulillo, Enfim, foram épocas que foram se sucedendo e modificando toda a estrutura do ensino, principalmente do ensino da arquitetura. Eu passei, na minha época de magistério, passei por pelo menos três mudanças de currículo. e eu me formei num currículo de seriado e quando houve a revolução redentora, foi instalado o regime de créditos que, na minha opinião, foi um primeiro momento de ruptura com aquilo, tudo que a gente tinha de tradição dentro da faculdade. Mas, resistimos, tentamos fazer o melhor possível e foram se sucedendo outras modificações até a minha saída. Eu acho que eu fui um felizardo quando entrei na faculdade, porque eu entrei no regime de seriado, entrei com o regime dos grandes catedráticos, com um ensinamento profundo, com uma experiência bastante grande, essa experiência que me 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 touch dentro do escritório técnico da universidade e, logo depois, me chamaram para o magistério. Eu vou confessar, quando eu aceitei, aceitei com medo, porque eu já dava aula no colégio da Campanha Nacional de Educandarte da Comunidade, já dava aula de geometria descritiva. Mas eu nunca dei aula de teoria da arquitetura, eu nunca dei aula de história da arquitetura, e eu fui jogado na boca do louco. Tive muita ajuda dos colegas do departamento, consegui me refazer. E com isso eu vim acompanhando a evolução do ensino da arquitetura. Eu posso dizer que eu tenho decepções, tive decepções, porque outras modalidades de ensino, de concepção da arquitetura, que a gente tinha, que a gente aprendeu, em que, por exemplo, quando o Lucas Mayhofer, que foi o meu grande ídolo, ele dizia que a gente tinha que amar a arquitetura, que a gente tinha que abraçar a arquitetura, que a gente tinha que beijar os pilares, para a gente sentir o que era a arquitetura. E eu sinto isso. Eu acho que a arquitetura tem que ser sentida. A arquitetura não é um joguinho de espaços que vai se juntando. Surgiu, em determinado momento, o ensino da arquitetura, surgiu a informática, surgiu o computador, em que muitos alunos e alguns colegas, professores, achavam que aquilo era o máximo. O computador não cria nada. Quem cria somos nós. E eu sempre falei isso para os alunos. Vocês têm que meter na cabeça que a nossa imaginação é que faz a arquitetura. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente idealiza é que é a arquitetura. Não é o computador que faz. O computador é um mero auxiliar na definição do projeto. Mas quem define o projeto, quem define a arquitetura, quem faz a forma da arquitetura, é o arquiteto, não é o computador. E surgiu, então, nesse meio tempo, surgiram os cursos de mestrado. E eu não tinha mestrado, não tinha nada. Tinha apenas a minha graduação. E eu aconselhava os alunos, olha, eu acho que você não deve, principalmente aqueles que estavam terminando, não façam mestrado de imediato. Vão trabalhar na profissão. Vão ver, vão viver a profissão. Vão fazer arquitetura. Vão verificar quais são os problemas que você vai enfrentar. Para depois, então, você, com a sua experiência profissional, você fazer o mestrado. Você vai conseguir fazer com que aquele curso de mestrado seja melhor com a sua experiência. E eu dei esse exemplo, porque eu me formei em 67. Eu só fui fazer mestrado em 1990. Não tenho arrependimento nenhum, porque o curso que eu fiz de mestrado foi muito bom. Eu comecei na Escola de Belas Artes. Tive grandes professores na Escola de Belas Artes. Não defendi a tese, a dissertação de mestrado lá na Belas Artes. Fui defender na arquitetura, na área de restauração. conservação e restauração do patrimônio cultural. Mas isso foi muito tempo depois formado, com a experiência que eu adquiri com a minha vida profissional. Eu acho que todos os alunos têm que pensar dessa forma. A arquitetura não é pura e simplesmente um desenho. A arquitetura é muito mais do que isso. Ela é uma vivência, é a vivência do espaço, é a vivência que a gente tem do dia a dia, é a vivência daquele para quem a gente está projetando. O arquiteto, na minha visão, o arquiteto, quando faz um projeto, ele não faz o projeto para si. Ele faz o projeto para aquele cliente, aquela pessoa para a qual ele está projetando. Então, ele se transfere para... Isto fez com que a faculdade se modificasse. infelizmente, para um lado negativo. Eu falei anteriormente na minha formação, eu me formei em 67, mas eu me formei na cidade universitária, porque a minha turma foi a... Eu fiz vestibular em 1963, e a minha turma foi a segunda turma a fazer vestibular na ilha, no Fundão. Então, o meu curso todo foi no Fundão. A escola, o prédio da arquitetura, era novinho, novinho, novinho. Nós éramos os inquilinos mais novos que entramos naquele prédio. E eu agradeço aquela alocação de verba que eu, na época, um general teve a visão de transferir, de alocar a verba que era de uma exposição internacional para o ensino universitário. E, veja bem, eu não sou político, eu não sou partidário de esquerda, nem de direita, nem de meio. Eu só apenas raciocino pelo bem da minha pátria, da minha vida, do meu povo. E eu acho que nós tivemos um dos melhores ministros da educação que a gente teve foi o general Ludwig. Foi ele quem deu o impulso na época da Revolução, com o apoio, evidentemente, do presidente da República. Foi ele quem deu o pontapé para a universidade crescer e se transformar na universidade mais importante do país. Nós já tivemos... Inclusive, a gente brincava muito com o professor Polilo, na época que ele foi reitor, porque uma vez nós subimos a escada junto, e ele estava com a revista Playboy debaixo do braço. E a revista Playboy era uma revista de Mulher Pelada. E a gente brincando, como a gente era... Eu me conhecia, fui aluno dele. O professor só está vendo, está gostando da Playboy. Não é o que você está pensando, porque a Playboy era a revista que publicava todo ano o ranking das universidades e das faculdades. E a faculdade de arquitetura da UFRJ era a primeira colocada. Hoje, eu não sei qual é a colocação dela. Honestamente, eu me afastei, me aposentei em 1970... 70... Não, o que é isso? 2000 e... Desculpe, 2011, 2011, me afastei em 2011, porque em 2012 eu faria 70 anos e eu me neguei a ser expulso por essa excrescência que existe na legislação brasileira da compulsória. Quando a gente ainda está em plenas condições de trabalho, a gente é obrigado a sair. Então, com 69 anos, eu pedi a minha aposentadoria. E verifiquei e fiz um balanço geral de quando eu entrei até o momento em que eu saí. E uma decepção muito grande. O curso piorou muito. Piorou muito. Eu não não via mais aquele afã dos dos alunos, aquele interesse dos alunos em ser, em fazer uma arquitetura honesta, uma arquitetura de peso e sim, uma arquitetura plástica, uma arquitetura sem nenhum sentido, sem sem grandes. participei de diversos diversas bancas de projeto final e que tinham verdadeiras decepções com os alunos, com os projetos que eram apresentados. Porque eram completamente fora da realidade, fora da, de tudo aquilo que foi ensinado durante o curso. Hoje, infelizmente, eu vejo de longe, sinto uma saudade muito grande, gostaria muito de ter voltado, de estar junto com o... Mas, sinto que não tenho mais lugar. A forma como eu encaro a arquitetura, o ensino da arquitetura, está completamente desvirtuado do que hoje está sendo feito. professor Jerônimo, o senhor tocou num ponto, falou que fez mestrado, né? Mas, inclusive, tem uma aluna nossa, que tem 30 anos agora, que é muito agradecida a um conselho seu, que disse pra ela, vai trabalhar primeiro na profissão antes de fazer pós. E foi isso que ela fez agora que ela está na pós, porque ela foi praticar a profissão. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho o seguinte, foi o que aconteceu comigo, na minha vida profissional. Eu saí da faculdade e fui trabalhar na profissão. Eu só pensei em fazer mestrado e, muito tempo, muitos anos depois, só fui fazer em 1990, porque, até por uma obrigação da própria universidade, que achava que eu tinha que ter uma pós-graduação. Mas, por que isso? é porque eu acho que o professor, para ensinar alguma coisa, ele tem que ter experiência naquilo que ele vai ensinar. Então, para ter experiência, ele tem que se formar, tem que trabalhar, para depois, então, ele ensinar. E foi o que aconteceu comigo. Tá? Eu só fui ingressar mestrado muito tempo depois e aconselho, sempre aconselho meus alunos, não saiam da faculdade, entrem logo no curso de pós-graduação. Vão trabalhar primeiro na profissão, para depois vocês ingressarem lá. porque muitos deles tinham a intenção de ingressar no magistério. E, para ingressar no magistério, havia necessidade de uma pós-graduação. O que eu acho, eu, pessoalmente, acho errado atualmente, mas isso é da estrutura do governo, estrutura do Ministério da Educação, em que, para se fazer concurso para o magistério, tem que ter doutorado. Então, o que acontece? O aluno sai da graduação, faz logo mestrado, termina o mestrado, faz a graduação e se inscreve, então, para ser professor. Qual é a experiência profissional que essa pessoa teve? Nenhuma. Então, ela está com uma bagagem teórica imensa, mas a arquitetura não é teoria só. A arquitetura é prática, a arquitetura é vivência, a arquitetura é fazer, é meter a mão na massa para saber o que é a arquitetura realmente. Não adianta a gente ser teórico, não adianta, e é o que está acontecendo atualmente nas universidades, não é só na UFRJ, mas, de um modo geral, nas universidades, os professores são extremamente teóricos. Então, o curso de arquitetura na, pelo menos até quando eu fiquei lá, o que eu constatei era isso, que os professores eram extremamente teóricos. Nenhum deles, inclusive, não me cabe dar nomes aqui, mas, a grande maioria nunca tinha trabalhado na produção, nunca fizeram nada em termos de arquitetura, nunca fizeram um projeto de arquitetura, nunca trabalharam numa obra de arquitetura. Eu acho que isso é o mais importante dentro da faculdade, é transformar essa teorização da arquitetura numa prática também, não que a teoria não esteja presente, é claro que ela tem que estar presente, mas, essa teoria é ligada a uma prática profissional e que, atualmente, eu não vejo isso, eu não vejo isso acontecer. Diversos conhecidos, inclusive, namorados de uma filha, de uma filhada nossa, ele faz arquitetura na veiga de Almeida, então, ele está doido para vir conversar comigo, já conversamos por telefone, porque ele sente, eu sinto isso, professor, ele me chama de professor, eu sinto isso, professor, que dentro da faculdade tem muita teoria, mas não tem prática nenhuma, não existe uma prática profissional e eu gostaria de conversar com o senhor sobre isso, tudo bem, quando você quiser, mas eu acho que você tem que trabalhar dentro da profissão, vai em campo, vai trabalhar, porque antes de fazer qualquer outra coisa, porque senão você vai ser mais um teórico da arquitetura e os grandes nomes da arquitetura não eram teóricos, Mies van der Rohe não tinha curso de mestrado nem de doutorado, Oscar Niemeyer também não tinha, nem gostava que chamassem ele de mestre e ele aconselhava a que todo mundo lesse, lesse sobre arquitetura, vamos ler, leiam livros de arquitetura, revistas de arquitetura, não Casa Cláudia, mas revistas de arquitetura, de tudo a de ouro do índice, que não existe mais, mas que existia na época, enfim, eu sigo muito essa linha de pensamento do Oscar Niemeyer, até porque ele foi paralímpico da minha turma, me formei no dia 15 de dezembro de 1967 e dia 15 de dezembro é o aniversário dele, ele estava fora do país e veio só para a colação de grau e foi e logo depois foi embora, voltou. Mas esse é o meu pensamento. Agora, eu acho que se eu morrer e Deus me permitir voltar e me permitir escolher uma profissão, eu escolheria novamente será que eu sou Jerônia, tem uma pergunta que eu trouxe aqui no meu roteiro, porque isso eu viajava muito durante o período acadêmico, duas, até três vezes e isso era contagioso. Nós passamos a viajar juntos, eu passei a viajar também e outros professores. Qual a importância das viagens acadêmicas com os alunos que o senhor promovia tanto? A disciplina que eu dava aula era uma disciplina que pegava período da arquitetura, do barroco, cococó e neoclássico. E eu falava sobre o barroco internacional, que era a história da arquitetura, não era a arquitetura no Brasil, era a história da arquitetura. Falava sobre o barroco internacional e, claro e evidente que dava, fazia uma ligação do barroco internacional com o barroco brasileiro, porque o barroco brasileiro nasceu do barroco internacional e que havia necessidade da gente conhecer como aquele movimento de arquitetura nasceu, como ele se desenvolveu e o que ele trouxe de interessante para a arquitetura atual. Então, eu promovia muitas viagens às cidades históricas, às aulas de barroco, eu promovia muitas cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Mariana, São João Del Rey, Tiradentes e eram diversos alunos, diversas viagens, foram diversas viagens, não sei nem quantas foram, com 40, 50 alunos e, inclusive, tive a oportunidade de, uma vez, fazer duas viagens internacionais, uma viagem à França em que nós percorremos praticamente a França toda, foram 90 alunos. Que ano foi isso? Isso foi em 1998. 1998. E fomos para dois colóquios, um colóquio França-Brasil, em Paris, e o outro em Lyon. e, com isso, nós visitamos todas aquelas edificações que eu falava em sala de aula, mostrava através de slides, mas, infelizmente, na época, não se vivia nessa oportunidade. Então, nós visitamos aqueles grandes palácios do Vale do Loar, o Palácio de Versalhes, enfim, toda aquela arquitetura internacional que a gente falava em sala de aula, a gente vivenciou na prática. Fizemos uma outra viagem também, aí foram com 40 alunos, mais ou menos, em Cancun, para mostrar a arquitetura na América Central. que, infelizmente, não dava nunca tempo de, na sala de aula, a gente falar sobre essa arquitetura. Mas ela é importante, eu achava importante porque mostrava aos alunos aquilo que foi feito de uma maneira direta, e não através de slides, somente através de... E, com isso, nós fizemos diversos... Eu não sei nem quantas viagens... eu sei que teve uma vez em que eu fiz a viagem a Ouro Preto, a Ouro Preto, porque o número de alunos era muito grande, então não dava para ir numa viagem só, e nós fizemos em três finais de semana. Eu já não aguentava mais, mas fizemos as viagens, foi muito, e o convívio com os alunos, aquele entrelaçamento muito, 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 muito importante para nós. E acho muito importante essa viagem esclarecedora. Tá? Além de divertidas, né? É. Ah, sim. professor, eu quero agradecer muito a sua entrevista, a sua generosidade, em doar o seu tempo para falar. Eu quero lhe dizer que eu sou muito grata por ter trabalhado ao seu lado, por ter tido como chefe mestre, e eu aprendi muito nas aulas de história as suas aulas de projeto. Em história você fala de projeto, é uma propriedade que quem pode usufruir disso, como eu, está muito feliz aqui agora, e o seu depoimento é um legado, né? É um legado, é um registro. Muita gratidão. Vamos fazer outros, porque é só o começo. Eu é que agradeço essa oportunidade que você me deu de mostrar o que eu penso da arquitetura, o que eu penso do curso de arquitetura, o que eu penso da minha formação e dos conselhos que eu continuo dando a todos aqueles que estão fazendo ou que querem fazer arquitetura. A minha vida dentro da universidade foi uma vida dedicada realmente a ser honesto naquilo que eu falava, naquilo que eu transmitia. Tive muito, aprendi muito com os colegas, aprendi muito com os alunos, porque foram diversas gerações pelas quais eu passei e as minhas viagens, as viagens que nós fazíamos as cidades históricas, foram de um aprendizado muito grande, não só sobre a arquitetura, mas sobre a humanização da arquitetura, como a arquitetura consegue reunir a gente. eu agradeço e se pudesse voltaria um dia lá para assistir uma aula de vocês. Está convidado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.